A senha não é guarda do terceiro, não é guia de curo, não é chile, louco, não é pé, bem contor, também joga para fazer, para ler, e fica para lanche na cozinha. Meu pai, meus filhos, que é o sujeiro, não é vim coque, sem flor? Sem flor? Mas, principalmente, ela vai desistar, vale 15 flores, como a gea. A noite, eu sou comida novamente, comida na cria de Haiti, nos tijus, alam, pan, poadão, eu sou que você está interessada, você passa a mulher para trás e vai em cumpra. É assim que eu posso abrir, apoiar o grupo do Paz, meu grupo do Paz que apoia a Gozovaria. Entretanto, você vai ficar bem prazer a Gozovaria, você vai começar a comer comida pra pêner, adornou prezco, ou preparar. O que é que dá-me ter assistido à Cidade de Porto de meinencâncer? Isso aqui vai especial à 15 flores, então, M. Apoje, Ponte Ponte? Exato, eu sou a Ponte Ponte Ponte. E quando, M. Amashê, pode ter tonto, achê-me um fio, você tem que não irá lá, seja lá. Ponte Ponte Ponte! Pobre Père, ta compassion envers nous, parce que tu nous as aimés, emprunyés. Loué sois-tu, loué sois-tu d'autant, Père. Pour ton amour manifesté, tu as envoie, Jésus prie pour nous. Pobre Père, ta compassion envers nous, parce que tu nous as aimés, emprunyés. Pobre Père, ta compassion envers nous, parce que tu nous as aimés, emprunyés. Pobre Père, ta compassion envers nous, parce que tu nous as aimés, emprunyés. Pobre Père, ta compassion envers nous, parce que tu nous as aimés, emprunyés. Pobre Père, ta compassion envers nous, parce que tu nous as aimés, emprunyés. Pobre Père, ta compassion envers nous, parce que tu nous as aimés, emprunyés. Pobre Père, ta compassion envers nous, parce que tu nous as aimés, emprunyés. Pobre Père, ta compassion envers nous, parce que tu nous as aimés, emprunyés. Pobre Père, ta compassion envers nous, parce que tu nous as aimés, emprunyés. Pobre Père, ta compassion envers nous, parce que tu nous as aimés, emprunyés. Pobre Père, ta compassion envers nous, parce que tu nous as aimés, emprunyés. Pobre Père, ta compassion envers nous, parce que tu nous as aimés, emprunyés. Pobre Père, ta compassion envers nous, parce que tu nous as aimés, emprunyés. Deus te言ou que é meu ciro, que é meu filme, que é meu filme, que é meu filme, que é meu filme. Como você é? Você é? É uma coisa inspirada para quem se for. Como a gente quer. A gente tem comida para vender. Comida naquilidade de Haiti. Nos tipos de jus. Avan, pan, o adorno. Você está interessado. Você passa mais para trás. E vai em compras. Você também pode apoiar o grupo do Paz. O grupo do Paz é apoiar a sua vida. O grupo do Paz é apoiar. Eu vou apoiar o lugar a gente. Você está assim. Eu vou apoiar o companheiro. Você está comendo um preço e comendo. Não tem зал de fraco, para criar um fraco. Quer dizer, a minha pergunta não é possível. A pessoa que tá? A pessoa que tá para trás. Você tem uma coisa especializada. A pessoa que tá? A projet a Bópez. É, sabe. É. O seu pai que tá? E como você pode apoiar a sua família? Você tá a sua família? Você tá mesmo? Bom, então, aqui está.